Tomei o cardio aqui no meio, fica aí estendido. Bom dia! Bom dia! Já estamos todos? Chegou a cavaleria! Isto é inédito de três pessoas entrar ao mesmo tempo na nossa livraria. Mas dá sorte, amor! Olha, eu vim ver o espaço e ver o que é que é preciso fazer para transformarmos isto num verdadeiro escritório de advogados. E que eu vi o lenço, Mariano, tanto o livro é mesmo a pedir pó e traça! Então, Tomás, o que é que tu achas? Achas que conseguimos transformar isto de maneira que o avô de Mariano não se aperceba de nada? Na boa! Já estou a ter aqui umas ideias... Quem diz uma mentira não sabe a tarefa que assumiu porque está obrigado a inventar mais vinte mentiras para sustentar a certeza da primeira. É uma frase do Alexander Poppe, é um filósofo inglês. Ah, velha-me Deus! Abla, tu não sabes dizer de outra maneira que a mentira tem perto na curta? Vais começar lá com essas coisas, a lhe doutros, à meia volta, vou-me embora! Da próxima vez é melhor decidir o nome em que ir mesmo. Quando é que o tubo chega? Amanhã? Já! Tu moram? Amanhã! Sim. Montam-se, se calhar é melhor pomos mãos à obra, não é? Senão não vamos ter tempo de me dar isto. Eu não tenho muito jeito com um bricolagem, mas posso, sei lá, ler umas poesias e buscar um copo d'água ou... Mariano, não te preocupes, nós tratamos de tudo. Para já, se calhar, precisávamos de uns lençóis para tapar isto. Lençóis? Lé, lençóis, temos? Fátima, eu só tenho roupa curta. Oh, Fátima, temos lençóis lá em casa que podemos dispensar. Ok, barbequim e parafuso. Lé, barbequim... Ai, não, mas não vai, espera. Barbequim, sim, tem-te, mas não vai. Estava a traçar numa roça nova, coitinha para café, o que é? Mas não vai, mas não vai, mas não vai, mas não vai.